Oi gente, boa noite, tudo bem? Gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje eu recebi pergunta de alguns clientes, de um cliente meu específico, que ele locou um imóvel e o imóvel estava bem cuidado, estava novo, tinha uma pintura boa assim, ele nem sabe dizer se a pintura era nova ou não, estava em boas condições, bem limpo. Quando ele saiu, o locatário falou que o imóvel tinha sido pintado e tinha que entregar uma pintura nova. Aí ele me perguntou, doutor, eu sou obrigado a fazer essa pintura ou pagar por ela? Então eu vou responder agora. Peço que você se inscreva no nosso canal, inscreva e notifique o sino aí para receber novos vídeos. Se quiser seguir a gente nas redes sociais aí, o meu Instagram pessoal é arroba joaojr87, da minha advocacia é arroba advocacia.carvalho, vamos estar sempre fazendo os posts lá. E respondendo a dúvida, o que eu tenho para dizer é que não, você não é obrigado a pintar o imóvel. Repito, você não é obrigado. Vai lá, digita aí no Google, artigo, escreve assim mesmo, artigo 23, inciso 3, da lei 8245, não sei se é 91 ou 92, acho que é 92, mas você vai colocar a lei do inquilinato, artigo 23, inciso 3, da lei do inquilinato, é a lei 8245, é 90 alguma coisa, agora eu não vou lembrar de cabeça, 92, 95, mas você já colocando isso, lei 8245, artigo 23, inciso 3, vai aparecer. Lá fala que você tem que entregar o imóvel nas condições que chegou. Mas doutor, tudo bem, eu peguei então uma pintura nova, eu tenho que entregar. Aí ele fala lá no finalzinho, salvo as deteriorizações do uso, do uso comum dele. Você compra um imóvel novo, a pintura com o uso foi se desgastando pelo tempo, pelo sol, pela chuva, você utilizou assim e não tinha nem como fazer qualquer ato ali que não fosse desgastar, né? Tá certo, se tiver algum caso mais específico, vai ser analisado pelo juiz. Mas, uma pintura simples, você comprou um imóvel lá, a casa com o tempo, com o passar dos dias ali, às vezes uma limpeza simples, a pintura ela teve um desgaste, aí você não vai ser obrigado a pintar. É comum, às vezes o locatário, ele constrói ali a casa, faz uma pintura nova, você aluga, fica um ano, você tem que sair, ele quer que você pinte a casa inteira. Ou você não quer, ele usou uma tinta mais barata, ele quer uma tinta mais cara, acaba isso aí. Aí você vai falar pra esse mil, eu não vou pagar, se você entrar na justiça, você não vai receber que a lei fala que eu não sou obrigado pela deteriorização. Eu não manchei, eu não fiz nenhuma alteração, que furei parede, não fiz nada ali, tá certo? O que você fez ali foi o uso comum do dia a dia, então eu não sou obrigado a ter que dar a casa pintada pra você. Tá bom, gente? Se inscreva no canal, deixa um like aí, e a gente vai gravando outro vídeo. Essa dica é legal, né? Compartilha aí pra sua família, aquele tio, sua tia, sua irmã, seu pai que tá alugando o imóvel, e no contrato constolar, que ao sair tem que entregar. Então assim, em que peste tá feito lá, ele é abusivo, pode ser discutido na justiça, que se for de uso comum, do desgaste comum do dia a dia, você não é obrigado a fazer. Beleza, gente? Obrigado, até mais, tchau, tchau.